A inteligência é um alicerce em qualquer edifício. É isso que a história nos diz. A história dos edifícios e da própria inteligência. A Caixa Geral de Depósitos decidiu substituir a velha fábrica pelo edifício onde em 1991 se concentrarão todos os seus departamentos centrais. Atualmente, a Caixa Geral de Depósitos tem mais de 4 milhões de clientes. Pessoas que veem na CGD uma instituição de referência e que mantêm uma relação de confiança com o banco e com os seus colaboradores ao longo de várias gerações. A importância da CGD na sociedade é tanta quanto a importância da sociedade na CGD. Com 200 mil metros quadrados e 4 mil utilizadores por dia, dentro destas paredes imponentes, há inteligência. Uma inteligência construída com o apoio da Siemens ao longo dos anos e sempre em função das necessidades de colaboradores, clientes e de todos aqueles que utilizam este espaço todos os dias. Olá, bem-vindos. Se me perguntarem o que melhor definir este edifício, eu respondo. Eficiência. Venha comigo. É um edifício eficiente que produz a sua própria energia térmica de forma sustentável. E, neste caso, falamos da maior e mais sofisticada central solar térmica de toda a Europa. Se a Siemens é pioneira nas inovações tecnológicas, a Caixa Geral de Depósitos é pioneira a implementar as propostas que nos tornam mais eficientes. Para além da criação de estruturas de produção de energia, também foram desenvolvidos sistemas de armazenamento e distribuição da energia, que permitem ultrapassar a barreira da insuficiência energética e garantir a melhor gestão de consumo energético. Inteligente, não é? Sabia que o edifício inteligente representa um conceito integrado de tecnologia, sistemas operativos e construtivos que permitem a gestão qualificada e responsável? 25 anos depois, o edifício onde estamos continua a ser uma referência mundial, fruto da atualização permanente. Procuramos encontrar o melhor balanço possível dos custos de manutenção durante todo o ciclo de vida do edifício. E acreditamos que, quanto maior o edifício, mais importante é o seu papel na produção da sua própria energia. A segurança deste edifício também é um sinal de inteligência. A Siemens desenvolveu sistemas que vão da videovigilância aos detectores de fumo ou CO2, passando pelo controle de acesso ou o próprio mapa de extintores. Os primeiros a sentir a diferença que existe num edifício com estas características são os próprios utilizadores. São eles os principais beneficiários e, ao mesmo tempo, o rosto e a voz das mensagens e valores que pretendemos passar para todos os nossos clientes. Em 25 anos, muito se construiu. Mas toda a evolução tecnológica da Siemens só foi possível porque, na sua base, já existiam os alicerces com que se constrói a inteligência. E se, por um lado, não sabemos o que os próximos 25 anos nos reservam, por outro, temos a certeza de que continuaremos ao lado dos parceiros e clientes que nos permitem continuar a evoluir. A Siemens Enfim Obrigado.